O Iname prevê mau tempo em todo o país. Em Chimoio, prevê-se chuva forte que pode atingir 30 milímetros contra o voado e vento. Na cidade da Beira, espera-se calor normal, do dia 13 ao dia 15. Na região sul, espera-se chuva. Em Maputo, particularmente, a chuva começou ontem à noite e atingiu 30 milímetros. Porém, espera-se calor nas próximas 24 horas. Nós estamos sob efeito de um sistema de Cristo de alta pressão, que desde ontem, com a sua entrada, originou as chuvas a partir do final do dia de ontem e à madrugada de hoje. Mas esse mesmo sistema vai associar-se, mais tarde, a um outro sistema de baixa pressão no interior do continente, que vai intensificar-se exatamente sobre Maputo, província sul de Gaza e sul de Nhamane, que vai originar muita chuva nesta região sul, que pode passar dos 50 milímetros em pelo menos 24 horas. A gente está em um sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior do que o nosso sistema de baixa pressão no interior. Tchau.